Hahahaha Eu sei que sua inteligência Nunca foi nem ser generosa Eu sinto muito, mas este é meu trabalho Então vamos conversar sobre o meu pagamento 3 reais 3? 3 reais 3 reais 3 reais Um paninho com tecido com todos esses detalhes 3 reais 3 reais Você quer brincar na neve? O que? 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 O que?